E aí pessoal, tudo bem? Anati? Luna-san! E hoje vamos com Nubi e Nubinha jogando Gang Beast. Gang Beast é um jogo de luta com esses bichinhos esquisitos, é muito engraçado. E o objetivo é jogar o bicho para fora da plataforma. E eu não estou conseguindo mudar meu bichinho. Ah, eu vou jogar de raposa. E ela é aquele, é o que? Um urso? Eu sou um urso amarelo. Um urso amarelo e você é uma raposa negrinha. Então vamos começar. Eu sou muito renunciada. É, mãe. Então eu criei um amigo. Ah, tá. É melhor você sair ali de baixo. Ela sai grudando nas coisas. Ah, vem cá, vem. Isso, cai. Tem que ficar em pé. Senta aí, garoto. Tá bem? Não, me solta. Me solta. Não, eu ia te ajudar, mãe. Tchau. Me solta. Não. Não. Ah, ela me desmaiou. O meu pai me ensinou como desmaiar. Olha aí. Não. Tá, vem cá, vem. Vem cá. Vem cá ou não quer me ajuda? Ah, valeu. Desmarrei de novo. Ah, desmarrei de novo. Por que eu desmaio toda hora? Porque eu tô te dando cabeçado toda hora. Ah, não. Meu pai me ensinou. Eu nunca me ensinou. Eu não. Ah, morri de novo. Morri de novo. Não, levanta, bicho. Ah, tô safe, tô safe. Pera aí. Eu tô safe. Não, levanta. Pula. Não, eu morri. Isso é muita maldade. Ela fica jogando esse jogo, eu não sei derrubar essa pessoa. É. Meu pai me ensinou. Fica. Ai, ela me desmaiou de novo. Não. Eu estou perdendo miseravelmente. É. Essa é a vida. Não. Não. Vem cá. Não. Você vem. Não. Senta aí. Senta aí. Eu tô presa. Vem cá. Não, mãe. Vem cá. Tchau, tchau, tchau. Eu só ganhei uma estela. Eu tenho duas. Tchau, tchau. Pelo menos eu não vou perder. Meu Deus. Eu ia ajudar ela. Não. Eu ia ajudá ela. Eu ia ajudá ela. Minha mãe é mãe e eu ia ajudar ela. Vamo lá. Fica aí agora. Não, eu desmaiei de novo. Como? Não, eu não consigo saber o que está acontecendo comigo. Tá bom, vem. Vem cá, mãe. Eu não caio. Fica aí. A gente me desmaiei de novo. Não. Vem, mãe. Vai lá. Mãe? Ah, desmaiei. Não. Pega. Vem comigo. Não, amor. Ela vai me alerçar. Ela não sabe perder. Eu nem perdi ainda. Vamos lá, vamos lá. Não, não. Pega ela. Não, de novo. Para, fica sentada. Agora está difícil. Eu não vou mais te ajudar, mãe. Aqui é a luta. Boa sorte. É luta. Você vai morrer. Não, não. Eu ia segurar. E uma chata, velho. Para. Você está fazendo. Eu também fazendo. Mamãe, vamos lá para lá em cima? Não, tem que ser aqui embaixo. Não. Se não. Você fica. Você fica lá. Em dois. Como ela consegue? E os dois esmalharam. Só que você vai ficar esmalhado por muito tempo. Eu não consigo. Estou segura? Eu estou segura? Isso, vai. Não, eu não vou. Cai. Cabeça. Sai. 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 Cai, ursinho. Cai, ursinho. Vai. Vai lá para baixo. Isso. Vai lá para baixo. Vai lá. Vai. Vai lá para baixo. Não, eu não. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Tá bem? Meu Deus. Mamãe, vem. Vem cá. Vem ou não vem? Vem você. Não. Cai aí. Ninguém vai. Não. Não. De. Vem. É uma batalha. Vem. 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 Vem isso. Eu estou te ajudando, mãe. Solta. Eu quero que você caia. Vem. 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 Vem comigo. Vem comigo. Isso. Agora é para cá. Para cá. Vai. Vai. Vem. Não vou ir. Eu não consigo subir. Não consigo subir. Cai. 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 Meu Deus. A gente parece que está flutuando. Não. Eu estou subindo de cor. Sai. Vem. Não. Eu não vou não. Eu não. Eu vou te ajudar. Mas não me pulsa. Vem. Vem, mãe. Não. Eu consigo sozinha. Vou na minha perna. Ah. Você subiu. Você me ajuda. Mas acho que eu subo. Eu vi seus olhos abertos. Ai. Agora você está morta. Agora você levantou. Vem. Vem. Vai só você. Eu te espanhei de novo. Só você. Caraca. Não. Não. Ai meu Deus. Ai socorro. Sai. Sai. Vem. Você. Isso. Cai. Não. Eu estou preso. Não. Perdi. Depois de tanta batalha eu perdi. Foi triste. Mas foi. Então é isso. A Luna venceu. Ela é campeã. E esse jogo é muito legal. O objetivo dela é isso. Você bate e derruba. É legal para jogar com seus amigos. Dá para se divertir. Espero que vocês tenham gostado. Da próxima vez eu vou fazer uma revanche. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu curtir. Se inscrever no canal. E acompanhar a gente. A Luna me dando uma surra. Né Luna? Ela está quietinha hoje. Mas não liguem não. Então. Tchau. 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 Obrigado.